Pode ser, quem sabe no fim de semana Quando tocar aquela música bacana Pode ser que você vai lembrar Do beijo, do cheiro, sei lá Pode ser, num filme, cena de novela Talvez num livro, quem sabe na sua janela Você possa me encontrar Sentir, saudade, imaginar E nessa hora vai se perguntar Se já estou com outro alguém no seu lugar Não, não vou estar com mais ninguém Me diz, se a sua vida anda bem Eu sei que não, que falta um pedaço Eu sei que essa parte sou eu Pode ser que o destino vai pregar Uma surpresa e me fazer te encontrar Uma esquina, quem sabe em um bar E nos unir, como já fez daquela vez Pode ser, num filme, cena de novela Talvez num livro, quem sabe na sua janela Você possa me encontrar Sentir, saudade, imaginar E nessa hora vai se perguntar Se já estou com outro alguém no seu lugar Não, não vou estar com mais ninguém Me diz, se a sua vida anda bem Eu sei que não, eu sei que não, que falta um pedaço Eu sei que essa parte sou eu Pode ser que o destino vai pregar Uma surpresa e me fazer te encontrar Uma esquina, quem sabe em um bar E nos unir, como já fez Não, não vou estar com mais ninguém Me diz, se a sua vida anda bem Eu sei que não, eu sei que não, que falta um pedaço Eu sei que essa parte sou eu Pode ser que o destino vai pregar Uma surpresa e me fazer te encontrar Uma esquina, quem sabe em um bar E nos unir, como já fez daquela vez Daquela vez Pode ser Uma esquina, quem sabe em um bar E nos unir Uma esquina, quem sabe em um bar E nos unir, como já fez eu